Eu tinha a vida perfeita morando na cidade com o meu namorado. Quando ele me traiu, minha vida perfeita ficou no passado. Um dia, recebi outra notícia horrível pelo correio. Meu tio faleceu, mas ele deixou a mansão dele para mim. Na infância, era minha segunda casa. Será que eu deveria ir lá? Agora voltei aqui pela primeira vez em anos. Eu espero que esse seja o novo começo que eu preciso.